Termina hoje o Seminário Internacional Brasil-Senegal, organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente da PUC-Rio. O evento visa estreitar os vínculos da Universidade com a África. Na terceira mesa redonda do seminário, foi abordada a forma de pensar as expressões culturais e artísticas da nossa origem africana. E para falar um pouco sobre o assunto, vamos conversar agora com o diretor do Departamento de Letras, o professor Júlio Diniz. Qual a maior influência da cultura artística africana que ficou no nosso país? Olha, é difícil falar qual é a maior influência ou qual é a mais importante influência. Eu acho que todo mundo está consciente de que a África é absolutamente importante para entender o mundo hoje em dia. E para entender o Brasil também. É importante para entender o Brasil como país, é importante para entender o Brasil como reserva cultural. E é fundamental para entender como é que, por exemplo, na nossa dança, na nossa música, na nossa literatura, na nossa culinária, na nossa vestimenta, as influências africanas estão aqui. Agora, de que África falamos? São inúmeras Áfricas. Eu acho que essas influências, seja da África negra, seja da África subsaariana, saariana, o mesmo sul da África, tudo teve uma influência. O Atlântico está diante da gente e é o mesmo mar que beija a África, beija o Brasil. E existe um elo perdido nessa relação Brasil-África? Eu acho que não existe elo perdido nenhum, não. O que eu acho que existe, sim, é uma falta, até hoje, de vontade política e de preocupação, principalmente por parte dos brasileiros, em relação à África. Eu acho que os países africanos são parceiros em potencial do Brasil e acho um absurdo que a gente não tenha linhas, por exemplo, de atuação, não só no plano político e econômico, mas também no plano cultural, no plano acadêmico, educacional, etc. Eu acho que ajuda muito a entender como é que a África influenciou o Brasil, como é que hoje estamos influenciando a África. E a África, acho que é uma forma do brasileiro entender seus mistérios, seus enigmas, não como verdade absoluta, mas como pistas para dizer como éramos, o que somos, o que queremos. Obrigada, professor Júlio. Eu te agradeço. Jéssica Cesar para o canal YouTube da TV PUC-Rio.